Alô pessoal boa noite estamos aqui na nossa querida casa dos humildes para mais uma reunião uma reunião de estudo e no dia de hoje que aqui em Recife vai ter um grande evento espírita que é o CIMESP e cuja abertura desse evento é com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então as nossas vibrações fraternais, de fraternidade para o querido Divaldo lá no Teatro Guararapes. Boa noite também ao público internauta que acompanha as nossas reuniões e a reunião de hoje cujo tema é muito interessante Deus a causa primeira de todas as coisas. Mas antes de falar sobre Deus vamos falar com Deus. Iniciar a nossa reunião é levando o pensamento ao nosso pai de bondade infinita, ao nosso pai misericordioso e bom agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e hoje estudando sobre a sua presença na nossa vida na vida universal. Muito obrigado pai amantíssimo pela oportunidade da atual existência e fazer com que possamos todos aproveitarmos a benção de vivermos hoje com o conhecimento espírita, a chave que abre a porta da para a tua compreensão para a tua grandeza, ó pai e para o plano teu para com a tua criação. Então pedindo permissão a equipe do doutor Bizerra de Menezes que dirige todo o trabalho da Casa dos Humildes, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, pessoal, sabemos que o espiritismo, a doutrina espírita, apresenta cinco princípios básicos. Sempre quando eu apresento esses princípios, eu apresento numa ordem. Eu vou apresentá-lo hoje numa ordem inversa. Então, cinco princípios básicos. Primeiro, na ordem inversa, a pluralidade dos mundos habitados, as muitas moradas na casa do pai. O segundo, a pluralidade das existências ou a reencarnação. Vejam bem, vejam bem. O terceiro, a comunicabilidade dos espíritos com os homens. Se eles se comunicam, é porque são imortais. Segundo princípio, a imortalidade humana. E o último princípio, mas na ordem inversa, porque esse é o primeiro princípio básico do espiritismo, a existência de Deus. A existência de Deus. É isso que vamos tratar aqui. Sabemos, e é verdade também, que esse é um tema que muitos acham que não dá para abordar. É um tema de uma profundidade. Mas veja bem. Tanto que Santo Agostinho, o grande bispo de Ipona, num rasgo de intuição, ele com muita verdade, ele assim se referia sobre Deus. Se me perguntam sobre Deus, eu não sei responder. Se não me perguntam, eu sei. Mostrando que se me perguntam sobre Deus, para eu responder intelectivamente, não tenho como. Se não me perguntam, eu sei. Pelos canais da intuição, sentimos a presença de Deus dentro de nós. Mas mesmo assim, com a chegada do espiritismo, o que o espiritismo nos coloca sobre Deus é muito maior e melhor do que todos os conceitos que tivemos até hoje nessa evolução antropológica e antropomófica do homem na Terra. O que a doutrina espírita traz é muito mais elevado. na sua conceituação sobre Deus. Então vamos trabalhar aqui os conceitos. Eu vou dizer uma coisa. A gente passava horas, horas, horas e horas do que a espiritualidade superior apresenta sobre Deus. Então como não tocar se os espíritos tocaram como a primeira pergunta? Daqui a pouco vamos ver essa primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Mas continuando, ao longo desse processo evolutivo, Deus teve mil definições. Foi o Eidos de Sócrates, o Morfê de Aristóteles, o Natura Naturã de Spinoza, A Causa Cósmica, a Grande Luz, Mil definições. Mas na verdade tudo isso não são definições. São nomes, tentativas de definição. Tanto assim que o grande filósofo brasileiro, um dos maiores filósofos do Evangelho, Huberto Rodem, na sua obra Deus, ele assim se refere. Deus é o grande anônimo de mil nomes. É a realidade indefinível. Olha aí como diz o professor Rodem, Deus é o grande anônimo. O que está por trás. A realidade indefinível. Tanto é verdade que um grande príncipe que vai passar por uma iluminação interior, o príncipe da casta Sakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda, dizia assim, Somente o infinito, o espaço e Deus podem definir Deus, o espaço e o infinito. Repetindo, somente o infinito, o espaço e Deus podem definir Deus, o espaço e o infinito. Que maravilha Buda! Então, em todo esse processo evolutivo, em cada povo, em cada civilização, por isso que jamais houve na face da terra um povo ateu, houve estados ateus. Um povo ateu nunca houve. Então, essa adoração vai mudando em cada estágio da evolução. e podemos ver os selvagens adoravam Tupã, o Deus do raio e do trovão. Já os atlantes, aztecas e egípcios adoravam o sol como centro criador da vida física. os judeus adoravam Jeová, o Deus guerreiro que protegia a raça eleita. Já os católicos, eu falo os católicos mais remanescentes, adoravam velhinho de barba branca que mora no céu. aí vem Allan Kardec Allan Kardec que vai mudar o paradigma dessa questão. Chegou o momento da Terra avançar nesse conceito da paternidade divina. E Kardec vai mudar o paradigma mudando a forma de fazer a pergunta. porque toda a tradição religiosa filosófica antropomórfica veja bem como é que colocava a questão quem é Deus? Quem antropomorficamente Kardec vai mudar o paradigma. Kardec na primeira pergunta do livro dos espíritos só um gênio para começar uma obra dessa interrogando os espíritos com uma pergunta dessa não é mais quem é que é Deus? A pergunta já denota que quem a faz já compreenderá a resposta ou quiçá já tinha resposta na sua compreensão mas ele quer ouvir dos espíritos que é Deus? resposta da equipe do espírito de verdade os luminários do espaço disseram a Kardec Deus é a inteligência suprema do universo causa primeira de todas as coisas inteligência suprema do universo causa primeira de todas as coisas inteligência suprema então cada povo no processo evolutivo compreendia Deus de uma forma a partir de Kardec compreendemos que Deus é a inteligência suprema e que a sua criação é governada por leis e a vida do homem na terra pelas leis morais da vida mas cada homem na sua construção emocional psicológica sente a presença de Deus de uma forma diferente por exemplo um poeta pega uma rosa e ele sente a presença de Deus naquela rosa vejam bem sem nenhum laivo de panteísmo não é que a rosa é Deus o poeta sente a presença de Deus na rosa ao perceber a beleza da forma e das cores de uma rosa e transforma a beleza da rosa em poesia mas o cientista no silêncio do seu laboratório também sente a presença de Deus e a rosa ao perceber a sabedoria oculta que aproxima átomos e moléculas na intimidade de uma simples florzinha naquela florzinha o poeta sente a presença de Deus e se comove pela beleza exterior da rosa rosa e a presença divina e isso é muito sério eu trouxe aqui uma pesquisa pesquisa feita marisa marisa lipe então vejam bem em campinas são paulo olha olha o tema da reportagem medo de Deus causa estresse em crianças medo 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 de Deus causa estresse em crianças as crianças estão sofrendo de estresse com medo de Deus vamos lá reportagem uma pesquisa realizada pela psicóloga marisa lipe de campinas revelou que o medo de Deus é a principal causa de estresse em crianças de 7 a 10 anos 7 a 10 anos de idade a pesquisadora que dirige o centro de controle do estresse considerado referência nacional nessa área entrevistou 40 crianças veja bem que cursam do segundo ao quinto ano em campinas e goiânia campinas e goiânia o campo de pesquisa de marisa lipe pertencentes a várias religiões e classes sociais segundo ela crianças com esse tipo de problema tendem a se tornar adultos inseguros crianças que crescem com medo de deus você imagina aquelas que crescem sem nem tomar qualquer contato com conceito de deus as conclusões da psicóloga foram incluídas em seu livro pesquisa sobre o estresse no Brasil há uma obra um livro pesquisa sobre o estresse no Brasil a obra reúne três dissertações treze treze dissertações de mestrado sobre estresse sobre orientação da pesquisadora das 40 crianças entrevistadas 75% apresentaram sinais de estresse relacionado ao medo de deus 75% nas outras 25% as causas de estresse estão distribuídas entre brigas na família morte de pessoas queridas e separação dos pais briga de família separação dos pais morte de entes queridos apenas 25% 75% do medo de deus de acordo com a psicóloga as crianças recebem dos pais ou escolas a imagem de um deus que pune quem é aqui que nunca viu aquela frasezinha né menino cuidado deus castiga papai do céu castiga e a gente espírita embora que a gente saiba que é verdade ela é universal de causa e efeito a gente fala na nossa partida como quando iremos prestar contas tá então veja bem a imagem de um deus que pune aqueles que não obedecem suas leis a frase não faça isso que deus castiga usada com frequência pelos pais para coibir as ações dos filhos é considerada pela pesquisadora como uma bomba de efeito retardado ela não vai explodir naquele momento ela vai explodir mais na frente na vida daquela criança é uma bomba de efeito retardado a criança crescerá com medo e quase sempre se tornará um adulto problemático veja bem pesquisa da psicologia humana conceito de deus falseado mal compreendido tornará a criança um adulto problemático na pesquisa muitas crianças disseram ter a sensação de estarem sendo vigiadas por um deus capaz de castigá-las se não agissem de acordo com os padrões determinados pelos pais religiões e escolas algumas religiões exageram e acabam incutindo na criança o medo real de irem para o inferno olha aí o conceito de céu e inferno isso é um drama porque até a gente é adulto a gente muito aqui no espiritismo para o céu eu sei que eu não vou para o inferno eu não quero ir a gente sabe que tem as gradações imagina uma criancinha a opção é céu ou inferno na maior parte das vezes os pais apenas repetem frases que ouviram em sua infância sem conhecer as consequências negativas que podem provocar nos filhos aí a gente observa nessa passagem aqui os pais repetindo pelo misoneísmo o que receberam dos seus pais também isso se chama o vômito das gerações como diz aquela música belíssima do cancioneiro popular não é? mesmo depois que de fazermos tudo isso que fizemos ainda somos os mesmos e agimos como os nossos pais nesse sentido aqui de forma muito lamentável esse vômito das gerações a psicóloga explica que o estresse infantil pode se manifestar de maneira física e psicológica as crianças apresentam dor de barriga irritação na pele taquicardia insônia perda ou aumento exagerado de apetite entre outros sintomas dor de barriga mancha na pele perda de apetite irritabilidade pessoal vejam bem vejam bem o que nos defrontamos nessa nova educação das novas gerações as nossas evangelizações espíritas uma das coisas que eu me lembro muito quando minha filha fez a evangelização aquela história do do lobo mal reencarnado que veio bonzinho noutra encarnação né e pra fazer o bem isso é uma historinha que os evangelizadores contam pessoal então como Kardec pergunta a inteligência suprema do universo mas o que diz Augustinho permanece com a sua validade se me perguntam sobre Deus eu não sei responder intelectivamente porque Kardec vai fazer a mesma pergunta que foi feita a Santo Augustinho de outra forma vejam bem o homem pode compreender a natureza íntima de Deus pergunta número 10 de o livro dos espíritos o homem pode compreender a natureza íntima de Deus não falta-vos um sentido para isso o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus porque falta-vos um sentido que sentido é esse? só a evolução dará sentido é um perispírito puro depois que veja bem passarmos por essa lapidação do nosso diamante que é o nosso espírito lucigênito não é? quando o nosso espírito perceber a natureza íntima de Deus mas os espíritos foram tão extraordinários que se a gente não pode perceber Deus na sua natureza íntima eles colocaram o seguinte mas podemos fazer uma coisa com os seus atributos da divindade da seguinte forma Deus é ao infinito aquilo que somos no finito o que você imaginar de virtudes humanas Deus é infinitamente vamos ver aqui os atributos colocados pelos espíritos aqui no livro dos espíritos atributos da divindade primeiro atributo Deus é único não há vários deuses a gente saiu dessa fase já do politeísmo a gente vai ver daqui a pouco como foi isso Deus é único se houvessem vários deuses não haveria ordenamento no universo Deus é único segundo atributo Deus é eterno eterno não teve começo e nem terá fim por isso que ouvimos muito de vez em quando as pessoas falarem né o espírito eterno a preferência é chamarmos de o espírito imortal que teve início mas não terá fim eterno só Deus não teve início nem terá fim Deus é imutável se ele sofresse mudanças também as leis do universo não terá estabilidade Deus é esqueça esse processo nosso evolutivo Deus é imutável estou dizendo esqueça esse processo nosso evolutivo querer encaixar isso em Deus Deus não passa por esse processo evolutivo Deus já é então vejam bem imaterial a natureza de Deus olha aí aí vem Santo Agostinho né difere de tudo que chamamos de matéria então não podemos ver Deus podemos ver um espírito evoluído um espírito superior Deus é imaterial e o espírito superior com sua forma fluídica eu gosto muito daquela ideia embora o simbolismo da saça ardente de Moisés só para representar não é o apóstolo Paulo definia bem isso nele em Deus somos existimos e nos movemos somos existimos e nos movemos estamos mergulhados no hálito divino no hálito divino então Deus é imaterial todo poderoso Deus é arquipotente se ele não fosse todo poderoso se houvesse alguém tão poderoso quanto ele já não seria único haveria dois deuses e essa história do diabo pessoal pelo amor de Deus estamos em 2018 essa concepção do diabo ela não atinge mais nem o cérebro de criancinha de ginásio com aquele inferno com tridente vejam aí o diabo ele não existe objetivamente um ser personificado digamos assim ele existe subjetivamente a soma das nossas maldades estão presos psíquicos na terra mas um diabo personificado não existe os demônios o que seriam espíritos inferiores atrasados sofredores o último atributo Deus é soberanamente justo e bom mas para Deus ser soberanamente justo e bom só a reencarnação só e somente só o querido Janjaque Rousseau dizia assim o homem é bom a sociedade o corrompe infelizmente não podemos concordar com o querido Janjaque Rousseau que atrevimento né mas até isso a gente pode no espiritismo com os princípios espíritas infelizmente não podemos concordar com Janjaque Rousseau o homem não é bom e a natureza o corrompe o homem traz os vórtices das vidas passadas negativos ou positivos como somos espíritos em construção trazemos ainda muito mais vórtices negativos então o homem não é bom e a sociedade o corrompe outro grande pensador Ortega e Gasset Ortega e Gasset diziam o seguinte o homem é ele e suas circunstâncias ele é o meio e as circunstâncias onde ele nasceu se nasceu na Etiópia o que é que acontece? aquela condição ali terrível ele não vai desenvolver muitas das potencialidades se nasceu em Papua Nova Guiné mas se ele nascer em Londres através de de Kate e William vai ter certas facilidades né? então o homem é ele e suas circunstâncias infelizmente também a gente não vai poder concordar com Ortega e Gasset o homem não é ele e suas circunstâncias o homem é ele e suas reencarnações porque ninguém nasce na Etiópia em Papua Nova Guiné em Londres no Brasil em Recife e Pernambuco por acaso porque queira isso é um planejamento feito nas alturas então o espírito vem e se apresenta ali naquele indeterminado meio para evoluir mais uma encarnação então vejam bem esses são os atributos de Deus único eterno imaterial imutável todo poderoso soberanamente justo e bom olha como muda de figura o que traz os espíritos superiores essa parte mais conceptual foi na primeira parte da da nossa reunião vai haver uma segunda parte daqui a pouquinho mas então recapitulando o que vimos porque a nossa entrevistada achou de sair exatamente na hora da entrevista mas ela vai chegar ela vem aí então vejam bem o que é que acontece o que é que acontece né a evolução humana vai mudando essa concepção de Deus em cada faixa da evolução do homem na terra chegamos com Kardec Kardec muda o o paradigma com Kardec Deus é a inteligência suprema do universo a causa primeira de todas as coisas e daqui a pouquinho a gente vai ver uma parte mais emotiva dessa situação de Deus eu vou chamar aqui Nivane para a nossa entrevista Nivane é a nossa livreira ela foi ali deixar algo e Nivane será a nossa entrevistada na noite de hoje pessoal uma apresentação rápida de Nivane Nivane é responsável aqui pela Casa dos Humildes pela prática do passe mas não só isso essa nossa reunião de estudo foi criada há 19 anos atrás eu me lembro de cada pessoinha ali no domingo de manhã era domingo de manhã há 19 anos atrás mas pasmem a a decana e o decano dessa reunião de 19 anos atrás estamos aqui eu e Nivane por isso que é uma parceria 19 anos já então Nivane está aqui com a gente sempre a entrevista é sobre o assunto da noite Nivane para você qual a diferença dessa ideia de Deus que é apresentada pelo espiritismo para as outras religiões outras concepções religiosas boa noite amigos Bruno já começa a partir da definição que o espiritismo nos dá de Deus porque a religião dogmática é certo como você disse aquele velhinho de barbas compridas certo com cajado certo e sempre a olhar certo as coisas que a gente estava fazendo se a gente fazia coisa errada ele castigava certo é a questão do Deus antropomófico e você falando na questão das crianças que se estressam por conta disso dessa visão equivocada certo que durante muito tempo perdurou nas religiões principalmente as dogmáticas certo isso aí porque a criança ela é castigada por Deus ela vê o Deus que castiga ela vê o Deus que pune então isso aí ela retrata assim como se fosse uma figura humana então o espiritismo tirou isso quer dizer deu uma outra noção a partir da definição causa primeira de todas as coisas inteligência suprema causa primeira de todas as coisas entendeu isso aí já foi o grande diferencial e foi quando eu entrei aqui na casa foi uma coisa que me chamou muita atenção foi isso porque eu nunca havia certo é é nunca ninguém tinha me falado de Deus dessa maneira e é uma resposta curta certo mas muito profunda que aí isso aí me deu uma certeza muito grande entendeu aí com o tempo eu fiquei assim pensando meu Deus é isso mesmo o Deus que eu quero na minha vida esse bem interessante aí no livro dos espíritos continuando falando sobre Deus aquela uma prova da existência de Deus o que não foi a obra do homem é obra de Deus então lá no prédio onde eu moro todo ano eu sou premiada com os cachos de acássia que nascem nas árvores lindos certo quando vai chegando dezembro janeiro por ali eles já estão bem floridos e parece ouro aí quando eu de manhã acordo aí eu olho aí eu disse presença de Deus obra de Deus na nossa vida certo Nivane tem duas perguntas Nivane eu tomei um susto que eu procurei entrevistada cadê a entrevistada pelo amor de Deus Nivane vem sempre comigo Nivane vem sempre comigo e a gente vinha conversando aí a gente falou na entrevista de Valéria de Pierre esse é um momento aqui que eu estou adorando Amaro Carvalho vai estar aqui eu disse a Nivane viu terceira sexta Amaro Carvalho estará aqui para ver se não vem só para ser entrevistado fica vindo né Amaro é difícil difícil então veja bem Nivane o momento atual a gente vê que há muita desesperança um momento de muita melancolia de violência no mundo que campeia Nivane por que tanta falta de fé em Deus parece que o ser humano as pessoas não cogitam de se voltarem para Deus por que será isso Nivane o que você acha disso eu acho assim que por conta desses equívocos certo que nos foi passado através dos anos certo da pessoa de Deus eu realmente a partir da doutrina espírita eu me apercebi melhor com relação a Deus é assim como se Deus fosse uma pessoa muito distante certo e às vezes inacessível e a gente a partir da doutrina espírita a gente tem a certeza de que Deus está entre nós que Deus tem nos ajudado tem nos auxiliado ele participa de todos os momentos das nossas vidas principalmente naqueles em que nós temos a impressão que fomos abandonados quando a gente chega na doutrina espírita com o aprendizado que a gente tem certo através dos nossos instrutores a gente tem a certeza adquire realmente essa certeza inclusive terça-feira na aula do ESDE Francilene ela fez uma pergunta com relação a Deus conta isso entendeu então a gente conversou muito sobre isso porque eu acho que a pessoa às vezes não se apercebe de Deus mas ele tem a intuição então o que falta certo é despertar para essa certeza da presença de Deus e a questão do que vem acontecendo conosco com a humanidade atual eu acho que isso tudo Bruno faz parte da transição que o nosso planeta está passando entendeu os equívocos certo as religiões dogmáticas ainda insistem em determinadas posturas e isso as pessoas ficam é assim sem ter uma resposta certa uma definição mas isso tudo está sob o comando do próprio Deus ele quem nos criou fomos criados espíritos simples ignorantes mas factíveis de sermos seres perfeitos então isso é uma questão de tempo não o tempo da terra mas toda a eternidade que nós vamos ter certo para nos aperceber de Deus em nossas vidas pessoal nivane 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 é uma referência moral dessa casa há muitos anos são pessoas feitas nivane que faz a gente se emocionar e ter vontade de trabalhar todos os dias quando a gente vem para cá e eu como não sou besta amarrei ela comigo ela sempre vem no meu carro comigo e volta comigo deixo ela no final porque nivane é uma pessoa maravilhosa e esse trabalho todos os trabalhadores aqui passaram pela mão de nivane todos vocês todos vocês aí passistas passaram pelas mãos de nivane um dia Deus vai prestar conta vai dizer o que vocês não passaram pela mão de dona nivane né pessoal vão chegar felizes agradecer a Deus e aos instrutores olha obrigado papai do céu que eu encontrei dona nivane no caminho pessoal então vamos dar continuidade agora entrando numa parte mais lúdica da questão de Deus deixar tanto o conceito né veja bem e se eu quiser falar com Deus o que é que eu faço o espiritismo vem nos ensinar que a gente pode falar com Deus sem intermediário a ligação é direta veja bem e a cobrar que ele atende viu então veja bem o espiritismo vem trazendo o sentido da palavra que Emmanuel coloca o espiritismo é ciência filosofia e religião ciência porque experimenta pesquisa filosofia porque indaga questiona busca a verdade mas é religião sim não no sentido como tradicionalmente colocam religião com hierarquia paramentos rituais liturgias não temos nada disso espiritismo é religião porque espírito é mano de uma forma maravilhosa explica é religião no sentido lato da palavra religare então religar criatura ao criador o religare religar criatura ao criador e aí eu pergunto a vocês e essa religação se dá como essa comunhão essa comunicação no momento de maior felicidade da tua vida qual foi o momento de maior felicidade da tua vida os momentos quando esses momentos aconteçam os ores abra a boca da alma e agradeça a Deus agora porém nos momentos mais tristes mais difíceis da tua vida que saia eles ainda não chegaram nos momentos mais tristes e mais difíceis da tua vida da mesma forma os ores abra a boca da alma e agradeça a Deus da mesma forma Jesus se refere no seu evangelho aquele homem rico que amontoou riquezas nos seus celeiros de repente aquele homem ficou pobre aquele homem ficou totalmente pobre e Jesus narra que ele naquele momento o que foi que ele fez orou a Deus os ores abriu a boca da alma e conversou com Deus o que foi que ele disse ó Senhor tu me deste tu me tiraste seja feito comigo o que te aprové tu me deste tu me tiraste esse é realmente aquele filho fiel porque bom no bom todo mundo é bom eu quero ver é bom no ruim como esse homem citado por Jesus cita uma lenda budista que um sacerdote ao relento numa noite fria acolheu-se com uma capa aí veio o ladrão e roubou a sua capa na hora ele sentiu aquele impacto ainda viu o ladrão correndo com sua capa e naquele exato momento ele olhou a lua resplandecente e disse assim ainda bem que não roubou-me a lua por isso quando roubarem a nossa carteira façamos da mesma forma agradeçamos a Deus e digamos ainda bem que não roubou-me a vida os ores abrir a boca da alma e agradecer a Deus porque nos livrou do pior eu conheço uma senhora que é conhecida de alguns aqui do centro espírita Moacir Casa Amarela alguém aqui já frequentou o centro espírita Moacir Alba a baixinha lá do centro e ela contava uma história que eu acho espetacular agora por favor não repitam não imitem Dona Alba né pelo amor de Deus ela vinha ela mora ali perto do Bom Preço de Casa Amarela e não sei se vocês sabem ali o Moacir ali em Casa Amarela fica perto lá da Praça do Trabalho e Alba saiu ali vinha andando seis horas da noite seis e pouca da noite aí chega um livrinho dela a bolsa aí chega um mininote emparelha com ela encoste fazendo um gesto que estava armado vamos passe sua bolsa pessoal eu aconselho todos vocês a entregar tudo e despedir o ladrão na sua santa paz tá Dona Alba ela vinha conversando com Deus no caminho os oros abrindo a boca da alma para Deus e naquele momento inusitado ela para olha para o menino e diz o seguinte meu filho tenha vergonha você é tão jovem bonito eu sou uma mulher velha eu vou para um centro espírita rezar agora você quer me assaltar eu não tenho nada aqui só tem alguns trocados você vai levar esses trocados toma uma mensagem aqui da campanha do quilo para você e o menino soltou-se desarmou-se ficou olhando para ela e disse tá bom minha tia eu não vou mexer com a senhora não vá-se embora vá rezar veja a tremenda confiança em Deus que essa criaturinha tem mas como eu disse não imitem não copiem a querida Alba não é então vejam bem Deus ele está presente em nossa vida agindo através das pessoas a gente precisa orar e conversar com Deus mas se é que a gente faz muitas vezes a gente só ora ao guia não é isso a doutor Bezerra de Menezes e devemos orar quem é que não vai orar a doutor Bezerra de Menezes ao nosso anjo da guarda do guia espiritual mas a gente esquecer de orar a Deus Deus está mais perto de nós do que a nossa própria pele do que a nossa própria pele então a gente deve orar e conversar com Deus o melhor conceito que eu conheço a melhor definição até hoje de prece não foi de um cristão do ocidente a melhor definição que eu conheço de oração até hoje deve haver outra melhor deve existir outra superior mas eu não conheço a maior e melhor definição de oração que eu conheço é de Mohandas Karanshan Gandhi o Mahatma Gandhi quando ele diz a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite eu digo meu Deus que definição de Mahatma Gandhi é a chave da manhã o que São Luís diz aqui no livro dos espíritos que a gente deve abrir o dia com a nação e encerrar o dia passando todo o nosso dia em revista perguntar se tem algo que nos envergonhe perante a paternidade divina então é a chave da manhã a gente tem que abrir um dia aos ores abrindo a boca da alma e conversando com Deus mas a gente tem que fechar o nosso dia o ferrolho da noite aos ores é claro pelas condições de nossa vida na terra eu não sei vocês a prece da noite ela é mais ungida aquela prece eu pensei que isso só acontecia comigo mas eu andei conversando com alguns amigos também da mesma forma mas pela noite ser mais propícia momentos antes do descanso isso não dispensa a chave da manhã ali aquele primeiro momento do religare eu todo dia cinco e meia para seis horas da manhã quando eu acordo boto o pé no chinelo eu esfrego os olhos e muitas vezes eu penso assim eu não acredito que existe uma doutrina tão extraordinária como a doutrina espírita porque a vida ganha outra dimensão completamente ganha outra dimensão então possamos usar essa chave da manhã e esse ferrulho da noite esse momento tão importante que vamos deixar o corpo físico e vamos para as atividades no mundo espiritual as boas atividades as boas assembleias qualquer pessoa de qualquer religião pode entrar em comunicação com Deus Deus está no centro espírita Deus está na igreja católica é claro Deus está no templo protestante mesmo quando alguns desses irmãos vociferam dizendo que o espírito é uma doutrina do demônio Deus está lá da mesma forma eu dou um dólar pronto nossa querida Giovana contando uma história de um mendigo que ia passando e alguém disse a ele eu dou um dólar se você me disser onde Deus está aí o mendigo virou-se e disse tá bom eu lhe dou um dólar para você me dizer onde Deus não está que nem aquela história do barbeiro que eu não vou contar que todo mundo sabe muita doença o barbeiro Deus não existe é muita doença não sei o que aí o cara trouxe um mendigo com a barba e disse olha barbeiro não existe você está vendo esse indivíduo aqui ele é desse jeito que não existe barbeiro pessoal então Deus está no templo protestante na igreja católica no centro espírita nos terreiros de Umbanda Deus se encontra no candomblé claro que Deus está no terreiro de Umbanda e no candomblé Deus está nos círculos roça crucianos nas lojas teosóficas nos tatuais esotéricos nas lojas maçônicas as religiões não são donas de Deus Deus é que é o dono das religiões então a gente precisa compreender isso esse etos essa coisa incomum que nos liga que é a paternidade divina mas Deus não só se encontra no centro espírita no templo protestante na igreja católica no terreiro no círculo na loja no tatuá o meu querido e grande médio italiano eu digo meu porque esse espírito que veio morar aqui no Brasil em vida teve aquele encontro maravilhoso com Chico Xavier que o Chico Xavier psicografa uma mensagem de São Francisco de Assis para ele o querido Pietro Baldi tem essa obra linda Deus e Universo Deus e Universo e Pietro Baldi diz o seguinte a gente viu que Deus está em todos os templos mas Deus está no céu no mar no sol nas flores mas Deus está presente também no raio no trovão no terremoto continua o professor Baldi Deus está no ato de bondade de ternura na caridade mas Deus também está arremata o Baldi na psicotrônica na bioenergética na metapsíquica ciências que comprovam a imortalidade humana aí vem o querido professor Herculano Pires aquele que foi o metro que melhor mediu Kardec nessa definição antológica de Emmanuel e Herculano que foi o homem da pureza doutrinária que muitas vezes alguma parte do movimento espírita não compreende isso Herculano a seu tempo era chamado de o guarda noturno do espiritismo o zelador do espiritismo também o zelador do espiritismo porque ele quando via práticas estranhas desfigurando os princípios basilares da doutrina ele não se calava mas até Herculano e nem poderia ser diferente Herculano também tem esse livro notável concepção existencial de Deus concepção existencial de Deus que diz Herculano aqui que com Moisés a humanidade saiu do politeísmo dos vários deuses era uma selva cerrada de politeísmo e a humanidade entrou no monoteísmo na era do Deus único essa foi a missão de Moisés vejam bem por isso que hoje nos encontramos no monoteísmo aí alguém pode asseverar mas ainda existe religiões remanescentes politeístas sim remanescentes é que nem o homem vivia no estado de poligamia hoje não vivemos mais vivemos no estado de monogamia poligamia mas existe culturas remanescentes que adotam a poligamia então Moisés a partir de Moisés a humanidade entra na nova fase do monoteísmo mas Herculano Pires afirma que com espiritismo a humanidade sai do monoteísmo e entra e entra no monismo através da pergunta de Kardec não é mais quem que é Deus não é um Deus antropomófico feito a imagem e semelhança do homem o homem é que é feito a imagem e a semelhança de Deus então Deus é a inteligência suprema do universo que estatuiu suas leis em todos os confins do universo então essa fase monista o monismo aponta que Deus não é só transcendente se preocupa com cuidando do universo o monismo explica que Deus é transcendente mas ele também é imanente ele se preocupa com você com tua vida aliás ele tem um plano para tua vida esse planejamento que a gente sabe que acontece antes da reencarnação ele tem um plano para tua vida todos nós aqui a gente está desempenhando um plano uma carta de um planejamento eu aqui nesse momento eu estou na casa dos humildes desempenhando um plano todos vocês nas nossas vidas a gente desempenha um plano então o monismo diferente do monoteísmo não é o Deus só transcendente das estrelas é um Deus imanente pessoal e quem foi o primeiro monista da história foi Kardec quando faz a pergunta que é Deus foi Kardec o primeiro monista pelo menos o que afirmou de forma categórica pode até ter havido outros aquele que disse essa frase eu nunca esqueci eu gosto muito dela não há um só fio que caia da vossa cabeça sem que o pai não saiba Jesus de Nazaré não há um só fio da nossa cabeça que caia então Deus está presente aquela pergunta de Kardec vocês me ajudam na minha vida espírito de verdade respondeu não te ajudar seria não te amar imagine Deus transcendente imanente Jesus mas aí entra o querido Herculano Pires como com o espiritismo essa aproximação de Deus se dá e as pessoas chegam no espiritismo e se espantam porque outro dia uma pessoa bastante culta me perguntou mas Bruno o espiritismo não tem uma teologia aí vem o querido Herculano Pires dizer que Kardec fez uma verdadeira revolução quando lança essa obra o céu e o inferno o céu e o inferno porque a gente quer primeiro estudar Deus será se Deus existe mas um sábio da antiguidade já vos disse homem guinote o ser auton conhece-te a ti mesmo então a partir do momento que eu sei com o espiritismo que eu sou imortal eu sou imorrível imatável inassassinável a partir do momento que eu sei que eu sou uma alma viajora eu venho do infinito do passado estou aqui registrando minha temperatura e vou para o infinito do futuro sou uma alma viajora através das reencarnações a partir do momento que eu tenho a certeza da imortalidade e da reencarnação Deus existe não há efeito sem causa o axioma se a imortalidade humana está comprovada e a beleza das vidas sucessivas a inteligência suprema do universo dirige todo esse planejamento aí o Herculano Pires diz que Allan Kardec faz uma revolução porque na obra o céu e o inferno Kardec não apresenta mais uma teologia como as velhas religiões Kardec apresenta uma teleologia quando ele mostra os espíritos sofredores nos umbrais nas trevas os suicidas os espíritos medianos como nós em condições medianas se não estamos naquelas situações do autocídio de pensar nisso não nos encontramos ainda sublimados mas Kardec coloca os espíritos felizes em condições de felicidade que existem isso é que é fantástico Kardec um céu e inferno a obra democrática da calcificação como todas mas aqui ele ouve a palavra dos majores da espiritualidade mais alta mas dos menores os menorzinhos até os sofredores carpindo suas dores se comunicam a Herculano diz que o espiritismo não apresenta mais uma teologia mas uma teleologia o que é a teleologia o estudo da alma e de Deus concomitante ao mesmo tempo que estudamos as condições da vida pós-mortem e a partir do momento que eu dou autoconhecimento tudo fica mais fácil o espiritismo nos aproxima de Deus nos dá o gostinho da eternidade é como dar um abraço em Deus é como dar um abraço em Deus está Herculano coberto de razão portanto não deixem de ler concepção existencial de Deus Herculano ele é um espírito visionário sua obra é uma antevisão ok é uma dessas obras que não são obras horizontais são obras verticais muitas obras de Herculano a humanidade só vai compreender daqui a um tempo então todo o respeito ao metro que melhor mediu Kardec como diz o querido Emmanuel então a teleologia aí Jesus coloca o que é que Jesus colocou amar a Deus sobre todas as coisas mas ao próximo como a ti mesmo vejam bem a mística do primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas tem que se derramar na ética do segundo mandamento amar o próximo a mística e a ética a verticalidade com Deus tem que se derramar na horizontalidade na horizontalidade com o próximo vídeo exemplo vamos ilustrar com o exemplo Madre Teresa Madre Teresa de Calcutá esse espírito esse espírito luminoso esse astro de primeira grandeza que passou aqui na terra pequenininha bem baixinha bem baixinha parecia um maracujá murcho curvada vocês sabem porque Madre Teresa de Calcutá era curvadinha porque ela carregava em suas costas as dores do mundo é por isso Madre Teresa um dia estava pesando as chagas de um leproso e ele ficou impressionado e as pessoas que tratavam dele ali não costumavam conversar com ele e ela começou a conversar a cantar e ele fez a pergunta ela de hábito Madre a gente não sabe as condições daquele que fez a pergunta podia ser um espírito muito preparado embora situação de miséria e sofrimento mas ele ousou perguntar Madre qual a sua religião que é natural ela responder meu filho eu sou católica apostólica romana aquele homem pergunta Madre qual a sua religião é o amor meu filho e o homem ficou olhando para ela não satisfeito perguntou Madre qual é o seu Deus ela respondeu meu Deus é você então vejam bem que espírito extraordinário né querida Madre Teresa de Calcutá meu Deus é você se me lembra alguém que disse vós sois deuses quem foi que disse isso Jesus Nazaré como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amar o próximo que eu vejo essa equação não fecha eu só posso amar a Deus amando o próximo e aí vem vejam bem a maravilha que a doutrina espírita vai descortinando para a gente o homem foi criado de tal forma por Deus que ele só é feliz amando o semelhante veja nas nossas relações quando a gente vai bem com determinadas pessoas e quando acontece algum problema aquilo fica pesado o inferno das relações mas baixo entendimento aquilo luariza luariza tudo então muito cuidado agora você sabe você tem como se blindar com os olhos a boca da alma pedir ajuda a Deus se blindar das coisas da vida negativas agora você pode influenciar positivamente a vida a gente vai encerrar aqui com Jona de Ângeles já aqui há pouco mostrando os níveis de consciência da compreensão de Deus então vejam que coisa fantástica o Divaldo que está aqui no Recife agora o Divaldo tinha duas amizades lá na Bahia impressionante duas filhas de Deus feito ele primeira irmã doce a segunda a mãe menininha do Gantoá amiga de Divaldo essa relação sadia não que você vá fazer sincretismo dentro do centro espírita absolutamente não isso não é ecumenismo dentro do centro espírita está colocando penduricalho enxerto de tudo que é concepção isso é um caminho lodoso esburacado escuro isso tem nada a ver com ecumenismo o ecumenismo essa relação maravilhosa quando Divaldo visitava lá o hospital de Irmã Dulce Irmã Dulce quando via alguém com um problema e que ela sentia que o problema era espiritual ela dizia procura o irmão Divaldo lá no Pau da Lima mãe menininha do Gantoá também todos na Bahia tem um respeito por essa mulher médio não é da nossa concepção não vamos trazer a prática da concepção dela para o centro espírita isso não tem interesse mas você reverenciar uma mulher impressionante na geopolítica que ela viveu no meio que ela viveu e como ela levou pessoas como diz aquele Pitoco Pitoco é um um poeminha bem pequeno né o povo brasileiro perde dinheiro mas não perde a fé tem mãe menininha e Chico Xavier são esses vários espíritos quem é que não conheceu Neemias Maria o grande pastor protestante que adorava os espíritas então vejam bem e agora a gente tem que manter essa intercessão como o espiritismo faz o querido Haroldo Dutra Dias apresentou ao movimento espírita a irmã Aila teve aqui na casa dos humildes a Aila Aila Pinheiro são a maravilha e continuamos assim nessa intercessão num momento de diálogo agora eu quero lembrar aqui a minha querida amiga Mercedes Almeida de Carpina essa querida parceira da nossa casa quando o Mercedes diz eu só não entendo ela disse aqui publicamente na nossa reunião de aniversário né ela diz eu só não entendo nós abrimos nossas tribunas para os irmãos de outras religiões mas eles ainda não abrem seus púlpitos para nós os espíritas isso é uma realidade ainda que a gente tem que tocar nisso também né que essa intercessão esse diálogo interreligioso que ele aconteça indo agora também vindo que aí ele se completa o circuito se completa então o monismo não é Deus transcende mas também ele é imanente o conhece a ti mesmo leva o homem a desse abraço em Deus dá o gostinho da eternidade Joana de Ângeles esse espírito maravilhoso espírito de abadesa nessa obra maravilhosa entrega-te a Deus entrega-te a Deus ó Joana aponta os cinco níveis de consciência do ser humano com relação a Deus primeiro estágio consciência de sono são as pessoas que vivem somente para os desejos e os apetites carnais a vida sensorial vive para o dinheiro para o sexo somente para os desejos sensoriais essa é a consciência de sono não vislumbra não percebe a presença de Deus segundo nível de consciência primeiro nível consciência de sono segundo nível consciência de sonho sonho não é sono sonho primeiro nível sono segundo nível consciência de sono são aquelas pessoas que já tem um ideal tem um ideal pelo seu time de futebol vai ao clube social admira um partido seguido mas esses ideais não saem da horizontalidade muito estreita muito estreita consciência de sono terceiro nível terceiro nível consciência desperta acordada já acordou são aquelas pessoas que já estão espraiando a afetividade mas ainda de uma forma egoísta amam mas só os seus os mais próximos são as pessoas carismáticas oitio oitia mas o amor é dentro do clã somente consciência desperta consciência de sono de sonho consciência desperta quarto nível transcendência do ego são aquelas pessoas desapegadas que se entregam às obras sociais lutam também pelos direitos sociais mas ainda e sempre no nível terra a terra mas já estão transcendendo do seu casulo e se preocupando com o próximo mas aí vem o quinto estágio onde essa presença de Deus vai se manifestando veja bem transcendência do ego e o quinto estágio a consciência espiritual ele transita por todas as outras faixas vivemos a vida sensorial podemos gostar de um clube de futebol amamos a nossa família ajudamos a obra social que participamos mas esse homem da consciência espiritual ele se preocupa com os problemas espirituais e tem uma profunda fé e confiança em em Deus e aí a vida toma um caráter de missão que não é só os grandes missionários que vem mudar o destino do mundo não toda a vida ela pode se revestir de um caráter de missão com M minúsculo é a nossa missão eu podia chamar tarefa um M minúsculo nós que atingimos a consciência espiritual por isso aonde Deus plantou floresça você não precisa ganhar o mundo e querer mudar o mundo o mundo onde você está floresça onde Deus lhe plantou Anatoly France o grande homem de letras na França o grande historiador para encerrar nossa reunião Anatoly France dizia o seguinte onde está o homem aí está a sua miséria a sua podridão quem quiser pode até achar argumentos e justificativa para concordar com Anatoly France o lado sombra do homem onde está o homem aí está a sua miséria a sua podridão mas infelizmente não é que eu não possa eu não quero concordar com Anatoly France eu prefiro concordar com Jesus dizia o meigo rabi da Galileia vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo brilhe a vossa luz vós sois deuses por isso aquela aquele cumprimento maravilhoso o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você tudo isso permeado sobre a proteção divina de Deus a inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas eu quero encerrar a reunião anunciando que domingo agora vai estar aqui Adinaldo Ernesto falando sobre a paciência mas eu queria encerrar dizendo que vamos todos sairmos daqui seguros na divina segurança das seguras mãos de Deus pessoal então quem for da passe por favor pode ir então vamos encerrar nossa reunião conversando com Deus abrindo a boca da alma aos ores e obrigado pai amantíssimo e bom obrigado pela alegria de sermos espíritas a alegria de amarmos a vida e fazer com que pai querido e maravilhoso que possamos honrar todos os dias a terra a nossa filiação contigo seguros estamos na divina segurança das tuas mãos seguras nessa barca que é o planeta terra pode vir a maior tempestade seguros estamos porque papai está no leme meu pai está no leme então paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações muita paz amén amén amén